A CIDADE NO BRASIL Dias viraram, noites, noites viraram dias Quem te guia, perdido pelas ruas a fazer magia Eu já sabia, por um tipo como eu, não existe um futuro próspero Eu pego fogo, a folhas e uma caneta, sempre foi o meu fósforo Sem parar em semáforos, mas preso como risófros Onde cadáveres viraram hotéis para necrófilos Eu sou o próprio que navega em marés distintas Que em vez de egradece, as luzes são pintadas em tons de cinza Tudo para analisar e me perguntar para onde vais Eu já nem sei se sou culpado do divórcio dos meus pais Mas quero-se sempre mais, nunca me sinto completo Sou complexo por não ver nexo, é não conseguir falar de sexo Um anexo meio inverso, num universo paralelo Onde o mar se torna vermelho e o sol nunca foi amarelo Pouco belo, porque beldade é algo demasiado material Material eu não tenho, nem sequer vou conseguir comprá-lo Sou levado pelo embalo, mas não ligo ao embalamento Ao posto habitual, por não andar sempre contente O meu posto é habitual, ele está pela minha vertente É o meu retiro espiritual, é o meu próprio pensamento Pois é Então para que serve a consciência? Não, não, não A culpa nunca foi das influências Não, não, não Então para que serve a consciência? Não, não, não A culpa nunca foi das influências Não, não, não Uma consciência sem paciência Para conversas ao ouvido Sempre puse em iminência aquilo que tenho escrito E aquilo que eu tenho dito é fragmentação da minha alienação Numa improvisação em cima de um beat Eu sobrevivo, mas não vivo porque me sinto cativo Não ligo a quantias, mas tudo parece quantitativo Sou acumulativo no que toca a ideias Rap nativo, está escrito e escrito nas minhas veias Sempre Pois estou submerso em cada verso Pois sou o adverso daquilo que peço E eu estou disperso do mundo Que eu só pedia mais um bocado de sanidade Para organizar prioridades e não ser comido pela subjetividade Já vi dor sob idade, vi tristeza e felicidade Digo que existe, mas ninguém sabe o que é diversidade É preciso ter cuidado e alguma maturidade Mas fui maturo e acabei por cair na assiduidade Porque está constantemente no mesmo ponto Fora do segmento e ainda sinto medo De ser consumido pelo irredo Sei que me cedo e que ainda é cedo Mas já falam do conceito Sim, eles falam com tanta sede Todos ouvem, mas ninguém sente Por isso eu estou ausente e excelente No meu presente à espera que a noobie se apresente Apresente Então para que serve a consciência? Não, 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 não A culpa nunca foi das influências Não, não, não Então para que serve a consciência? Não, não, não A culpa nunca foi das influências Não, não, não Digo